E aí galera do YouTube, aqui que o Vosfala é o Lobo, do canal NaMente e hoje estamos trazendo Brawlhalla ou qualquer coisa semelhante assim com um querido muito amigo nosso, quem está aí? Pantera! E é o Pantera do canal Pantera Plays, né? Então Pantera, você disse que ia ensinar a gente a jogar, né? É sim, aperta todos os botões e vamos ver se dá certo. Obrigado pela dica! Aê! É sim! Então, é a primeira vez que eu e a Pantera estamos jogando, a gente nunca nem testou, então realmente a gente está contando aí com a ajuda do Pantera para... A gente vai apanhar. Vai apanhar, com certeza. Mas vai que dá sorte, né? Eu vou pegar esse carinha aqui, o... Que é bem parecido com você, né? É bem parecido, né? Principalmente a parte da barba. Isso, você tem bastante. Quem não sabe, que seja todo mundo, eu não tenho barba, cara. Eu fico dois meses sem fazer barba e cresce três fiapinhos, tá ligado? Sério? Sério, cara, sério. Tipo, eu olho a tua barba e dá, tipo, inveja, assim. Mas então, enfim. Vamos começar a quebra-pau aqui. A Pantera vai jogar com a pistolinha, o Pantera que é boladão vai pegar o Minotauro. Isso. Tá, beleza. Tá, vamos lá. Ó, tem as fases aqui, ó. Escolha a fase boladona, hein? Eu gostei. Aleatório, é isso mesmo, é isso aí. É, eu gostei do aleatório. Aleatório parece interessante. É. Então, no teclado, sabe quais são os botões? Pula. O objetivo é matar só, né? Mata. É, primeiro eu descobro os controles e depois a gente começa a... Tá bom, então tá. Ó, calma aí, calma aí. Não vem, não vem. Não, não chega perto. Tá. Eu clico pra bater. Isso. Aí eu pulo. Dá pra bater no ar também, tem combo no ar também. Ah, tem uns combo mal... Ai, me matei. Não, voltei, voltei. Ah, tem um botão que bate forte e tem um botão que bate fraco, bate rápido. Deixa eu pegar essa espada aqui. Eu tô apanhando. Ó, peguei a espada aqui. Opa, mas não me bate. É, tu tem que pegar as armas. Tu perde as armas também. Ah, entendi, cara. Então tá, eu acho que eu já aprendi os comandos. Acho que vocês já podem morrer agora. Beleza, pode começar? Já é. Pode. Toma, olha aí, ó. Uh, eu tenho que... O único objetivo... Não tem life, né? Tem que derrubar do estádio, né? Beleza, é isso mesmo. Tem que derrubar. Quase que a Pantera foi. Aí ali no canto tem a pontuação da galera ali. Ô, Pâmis, ô, Pâmis, ô, Pâmis. Ai, meu Deus. Já era pra ti, eu vou matar a Pantera. Não! Não, quase que a Pantera foi. Vai Pantera. Vai Pantera. Vai Pantera. Cara, esse jogo é muito legal, cara, porque eu não conhecia esse jogo antes. Quase que você vai. Tá aqui, só na estratégia. Ixi, já tô morrendo. Só na estratégia. Vou aqui pro cantinho. É, não é isso. E aqui, ó. Que estratégia? Nossa! Vai, mãe, vai, mãe. Tchau! Voltei, voltei. Nossa! Nossa! Nossa, tomou! Droga, p... Morreu, morreu. Não, não, Pâmis! Para de voltar. O que foi isso? Como que ele voltou? Não, eu morri, pô. Eu morri e voltei. Ah, mas por que que não voltou? Não, porque é de tempo, não é? Você botou tempo? Ah, não sei. Nossa, me explodiu a Ada. Eu matei, 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 matei. Viada. Viada? Viadinha. Ah, que piada boa. Tô vivo. Nossa. Aí sim, hein. Ah, aí, Pâmis, já era. Não. Cara, eu não entendo como que voa tanto. Não, porque, assim, você tem ali em cima, tá vendo? Tem embaixo da tua vida, tem embaixo do teu rosto, tem uma barrinha amarela que fica branca e fica vermelha. Morri. Eu não, eu ainda não. Aí. Ah, não. Embaixo do meu nome? É, ali em cima. Embaixo do teu rosto, ali em cima, no canto. Ah, tá. Tô vendo, aqui tá a três. Então, aí se tiver vermelho, você vai voar muito rápido se te bater. Se tiver amarelo, mais ou menos. Se tiver branco, é nada. Entendi. E o meu tá amarelo, então é mais ou menos. É, eu tô vermelho já. Aí, tipo, isso pode gerar uma estratégia, sabe? Se tiver vermelho, vai todo mundo atrás do cara que tá vermelho, entendeu? Entendi. Tipo, agora... Ah, não. Não, não, já explodi, já. Nossa, eu não sou bom. A Pâmis tá indo bem no joguinho. Tô tentando. Deixa eu pegar. Vou voar, vou voar daqui a pouco. Nossa. Nossa, que que isso? Nossa, derrubou a Pâmis, derruba a Pâmis. Não. Nossa. Agora é a Pâmis. Agora é a vez da Pâmis que eu não matei a Pâmis nenhuma vez. Sai, sai. Não matei a Pâmis nenhuma vez. É dois contra um? O que que é isso? Não é não. O Pantera tinha morrido. Nossa, o cara jogou uma mina aqui. O que que é isso? O que que é isso aqui? Deixa eu pegar isso aqui. Isso é a mina. Isso é a mina. Nossa, volta. Volta, 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 volta. Pega a espada. Peguei. Nossa. Ah, se você apertar, por exemplo, o L, no meu caso aqui é L1, você taca a arma que você tá na mão. Ah, eu não sei qual o botão que é, não. Nossa, eu levei uma porrada de um anjo que passou por aí. Aham. Tem uns itens que você pode pegar do chão que você pode usar para... Não, 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 não. Eu vou cair, já era. E morreu. Cara, a Pâmis só me mata, cara. A única pessoa que matou até agora foi a Pâmis, eu acho. Ela não morreu até agora? Não, cara. Morri, morri, claro que eu morri. Morreu? Morri duas vezes. Não, não. Tá, tipo, eu... Ah, a Pâmis já era. Agora foi. Como é que acaba isso? Eu não sei. Ah, tem uns segundos ali, ó. Falta só aqui em segundos. Aqui não tá aparecendo. Falta aqui em segundos, agora. Sai, Pantsu. Vai tentar me matar por quê? Não, eu quase caí. Ele escala a parede e pulou duas vezes também. Nossa, travou tudo. Nossa, travou. Travou aqui também. Acabou. Não, acabou. Ah, o Pâmis terminou em primeiro aqui. Ah, vai mal, hein. Mas a Pâmis terminou em segundo e o primeiro. Vamos ver se tem muita diferença. Não, teve um ponto de diferença de ti pro Pantsu, hein. Opa. É? É pra você também. Faz errado. Porque você morreu três vezes e, tipo, matou dois só. Aí você ficou com um ponto só, entendeu? Ah, entendi. Acho. Então tá, vamos pra uma melhor de três, né? Não é justo aqui terminar desse jeito, né? Não, não fez sentido. Esses quatro... Bom... Tá, enfim, o jogo que manda, se eu acredito... O jogo falou que tá falado, né? Isso. Ó, ganhei um XPzinho, ganhei dinheiro. Ah, tem dinheiro. Posso personalizar o meu boneco, então. Tem, tem. Você vai te travando coisa do personagem, tipo arma nova, essas coisas assim. Bacana, bacana, bacana. Então, next. Beleza. Para de mostrar esse dinheiro aí agora. Next level. Pronto. Onde que eu vou? Pro lobby. Ah, tá, desculpa aí. Eu tô aqui esperando vocês. Eu já tô aqui, já. Ô, mas como que tu foi? Next, vai. Ah. C. Next de novo. Ah, desculpa aí. Isso. Mal aí, mal aí, sou um noob demais. Agora eu vou pegar um arqueiro. Vou pegar um arqueiro. Então, peraí, você é do arqueiro. Eu tô no arqueiro, calma aí. Ah, tu pegou aquele? Então eu vou pegar outro. Eu pego outro, sem problema. Fechou, fechou. Eu vou com essa aqui, ó. Quero ver, vamos lá. Tô muito doido. Essa é muito doida aqui, ó. Tá, essa mulher, essa índia aí. Nossa, tem as personalizações? Ô, louco. Eu posso mudar o arco? Só que não. Não. Você não tem nada ainda. Não posso mudar nada, tá ligado? Não. Mas eu posso mudar a cor, pelo menos. Ah. Vou pegar uma cor boladona aqui, uma cor... Essa aqui, ó. Dourada. Estou pronto. Estão pronto. Olha só, o Pantera pegou uma calboia. Nossa. Calboia? Eu achei a calgirl, né? Sei lá, cara. De alguma coisa assim. Calboia fica meio feio, né? Calboia. Calgirl. É, provavelmente, né? É, isso aí. Vai lá. Todo mundo tá pronto. Vamos randando de novo. Que a sorte esteja conosco. Eu sou do contra. A Pampos votou. Só pela zoeira. É. Ah, e aí? Random, choice e... Tá, nave de gelo. Não ganhasse. Então tá, eu tenho pouco ataque. Sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos sentar o cacete já. 3, 2, 1... Vai, vai, Zerar. Cadê o meu? Vamos ver como é que é. Nossa, já me deu uma combada ali, hein? Combada. Só na cara. Não, 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 não. Ah, beleza. Pega, pega. Não, peguei. Vou pegar essa aqui, ó. Ah, não. Morri sozinha. Eu queria estar lá longe. Tio da pertinho. Cadê? Eu já não sei onde é que eu tô. Nossa, eu não consigo... Por que eu não tiro flecha? Pois é, é meio bugado. Tem que chegar perto pra bater. Ah, é verdade, cara. Ah, caraca. É muito ruim isso aqui. Eu sou muito ruim. Eu te decepcionei agora aqui com... Nossa, volta, volta. Não, 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 não. Já caí, já era. Não, volta, não. Não, volta, não. Que maldade. Tá ligado que não tem parceria aqui entre a Pami, né? Aqui, ó. Só facada. Agora, agora, agora eu peguei a faquinha. Só facada violenta. Só facada violenta. É só facada violenta. Ai, não, 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 não. Não, não, voltei. Voltou? Voltei. Nossa, cara. O Pantos ali já era. Me matei, cara. Ai, eu matei. Não. Aqui, aqui. Só o clique do mouse dá pra ouvir. Ai, que lamina, filha da mãe. Toma, toma, calboia. Toma, calboia. Calboia. Calboia é muito bom, cara. Nossa, tomei. Toma, calboia. Calboia, calboia. A gente tá aqui se batendo a gente com a Pami já do outro lado do mapa. Eu só observo aqui. A Pami tá usando só estratégia. Opa, como tu fez isso, cara? Eu não consigo jogar. Eu não sei qual é o botão do teclado que é pra fazer isso. É, tem o botão do teclado que tá, cara. Eu ia ter que estar na mão. No meu caso é o L1. Eu não sei qual é a teclada. Eu sei que faltam dois minutos ainda pra terminar essa zoeira aqui. Nossa. Toma, toma. Toma combada. Combada violenta. Não, 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 não. Tentou me bater ali pra morrer, né? Nossa, eu dei uma voada violenta, cara. Não. O que que tá acontecendo aqui? Não tô sem acertar ninguém. Nossa, tomei muito chumbo, cara. Olha a índia me batendo aqui. Não. Nossa. Explodir? Eu explodi? Como que eu explodi? É, explodiu. Já aconteceu isso comigo. Nossa, toma essa, Pammes. Nossa. Eu tô aqui? Fui eu. Ah, foi eu. Foi o Pammes, foi o Pammes. Tá querendo matar ele? É, eu é. É isso mesmo? Não, amor. Que isso? Jamais. Jamais, amor. Acho bom. Vem cá, deixa eu te dar um beijinho. Ou esse relacionamento, esse jogo da divórcio, cara. É, tipo, como é que é? War. Nossa, cara. War da, com certeza. Nossa, War perde amizades, inclusive. Tem um jogo, cara, do Game of Thrones, que dizem que é uma coisa de louco, de inimizade que pode criar. Toma, toma, índia. Índia, índia, índia. Adeus, índia, índia. Adeus. Não, morri. Morreu. Cara, eu não tô conseguindo bater na Pammes. Tem uma tumbeta ali, ó. Eu bato ela desvia, eu não sei como. Ok. Ô, Pants, o que é essa tumbeta aí? Isso aí é o que traz o bichinho de fogo. É, você se apita e, tipo... Toma! Você caiu. Ah, troca, troca. Eu não entendo nada desse jogo. Você caiu. Eu perco e penso que venci, tá ligado? Não, você imagina agora com, tipo, oito pessoas, né? Acho que é o máximo. Nossa, vai confundindo demais. Nossa, aqui é a frenesia. Nossa, agora foi... Eu não consigo bater a Pammes, cara. Tá vendo que a Pammes, às vezes, tem uns dons pro jogo, cara? Às vezes, só às vezes. Olha, tá quase matando. É, eu tô tentando, porque tu tá vencendo, tem que dar a prioridade pra você. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Droga, jogou arma na minha cara. Toma, vadia. Nossa. Nossa, dei uma combada muito violenta ali. Nossa. Nossa, tomei uma bolada de ferro na cara agora. Flechada na cara da Pammes. Ô, beleza. O Moim me salvou, na real. Caraca. Não consigo. Ah, morri. Aí. Nossa. Nossa, não. Para de tacar essa bola de ferro. Para de com isso, cara. Deixa eu pegar o meu arco aqui de novo. Acabando. Toma, toma, toma. Ih, morreu. Eu tenho... Aí. Ah, acabou. Não, tem tie-break agora. Ah, tem batalha de desempate entre eu e Pammes. É, o Pammes era. Sai, sai. Eu vou pegar minha arma, isso sim, aqui, ó. Aqui, peguei as faquinhas. Ah, não era. Não. Não, 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 não. Ah, caraca, não. Por que eu perdi essa, cara? Caí de besteira. O Pammes venceu de novo, cara. Venceu. Mas agora eu fiquei em segundo, né? Mas é, acabou aí com a vitória do Pammes. Mas todo mundo viu que ele roubou muito, né? Não roubado, né? Todo mundo sabe que ele trapaceia, né? Todo mundo viu. Os artimanhas do jogo. É, galera. E esse aí foi o Paganada, né? Que são a nossa série de jogos grátis e bons aí pra galera. Fica a nossa recomendação. Se vocês não conheciam, ele está disponível na Steam. Não é mesmo? E também fica o nosso convite aí pra conhecer o canal do Pantera. Ele traz muito gameplay, muito massa. Assim como o meu. Se vocês estão ouvindo isso e gostam do nosso canal, vai gostar deles. Passa lá. Fala um oi aí pra galera, Pantera. Oi. Faz um merchan lá do teu canal. O que que ele tem lá no teu canal? Então, galera. Tem bastante vídeo de terror lá. Tem gameplay clássico, tipo Donkey Kong. Estamos fazendo eu e meu irmão lá. Tá maneiro, tá maneiro. Tem muita coisa lá. Todo dia. É. E eu vou falar de experiência própria, cara. Eu assisto o canal do Pantera vivo assistindo. Principalmente os do terror que eu não tenho coragem de jogar. Eu só assisto. Tem medo? O que que tu achou do jogo, Pantera? Divertido. Foi uma frenesia muito louca, né? Divertido que ia jogar várias vezes. Agora, de novo, nunca mais parar? Isso, é. Então, tá certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais, comentem aí embaixo. Não esqueçam que isso aí é fundamental pra gente saber se traz mais ou não. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Valeu.